Olha o tamanho dessa sala, a DMJ tem apartamento de terceiros para vender, né Daniela? É isso mesmo, esse apartamento tem a configuração de um apartamento por andar, uma suíte master, mais duas DM suítes, 130 metros quadrados e o melhor, Márcio, ele está mobiliado e decorado, prontinho para morar. O elevador abre na sala, duas vagas de garagem, área de lazer completa, um apartamento por andar, preço especial, condição especial. Acesse dmjconstrutora.com.br ou ligue... 3045-4608.